olha o Miguel Medeiros por isso devemos confiar na empresa do Vitalik, se eles corromperam o Vitalik e quiserem implementar qualquer coisa no protocolo quem usa tá ferrado eu respeitosamente discordo, Miguel eu respeitosamente discordo existe um limite pra até onde as coisas aconteceram lá, eu não acredito mais que hoje tenha toda essa força já foi a época da gente falar que era uma empresa só do Vitalik né, eu acho que já foi a época de falar que era uma empresa só do Vitalik hoje é um grupo que tem muito dinheiro de lá do início não é mais só o Vitalik, tanto é que o Vitalik não tá conseguindo consenso pra diversas coisas em relação ao ETH 2.0 por isso que não foi implementado antes, a treta dele toda é a treta dele toda inclusive ele já publicou isso já falou sobre isso publicamente que o problema não é não é mais a tecnologia mas é conseguir com que essa tecnologia seja colocada porque você tem divergências no time que infelizmente ele não controla então antigamente até a época da DEDAL concordo plenamente foi o Vitalik que movimentou todo o mercado pra conseguir fazer o a recuperação dos fundos da DEDAL porque ele tinha fundos investidos, muitos fundos investidos a fundação Ethereum também e outros, pegou aqueles desenvolvedores lá os white hackers inclusive os white hackers salvaram grande parte dos recursos e não entregaram não foi totalmente devolvido então tem até DEDAL beleza mais alguns anos na frente ele ainda teve muita influência sozinho a voz do Vitalik falando ditando o que seria hoje é aquela elite cheia dos fundos lá que determinam num consenso numa regra de consenso onde vota quem tem mais tokens só que quem tem mais tokens são aqueles caras que receberam os tokens lá no começo então não acredito mais que seja só o Vitalik hoje né eu discordo respeitosamente Miguel eu discordo discordo não concordo com essa posição não de ser só o Vitalik uma empresa do Vitalik hoje pode ser de um grupo mas só do Vitalik não é mais não ele pode ter muita influência mas a influência dele tá sendo minada isso tá provado pelo fato dele mesmo não conseguir implementar na velocidade que ele gostaria as coisas e os caminhos do Ethereum né então já foi já essa época que ele